Eu estou sentindo uma treta Diz que o vice-presidente tinha um caso com um boizinho, um garotão, quem aguenta? Uma carta, você tá vendo que é um documento oficial, o Aresvaldo assinou e tudo mais, vai sair um documento quente, agora o que eu fiquei admirado é que o pastor Amado dando uma paimadinha, uma menina, uma novinha, olha que lindo, pastor esperto, dando uma palmadinha maneira, e achou de assinar a nota contra o parceiro, o Barbosinha, que o Barbosinha sabe de toda a fita, de toda a gravação, então queimou pro lado dele, né? Agora o que eu não entendi aqui, eu li aqui a nota, eu li essa letrinha pequena, mas eu vou conseguir ler, é que foi impetrado um mandato de segurança contra a igreja, o juiz impetrou uma medida de segurança, esses mandatos de segurança é alguma decisão de emergência até ser julgado o mérito, só que eu não entendi nada, porque ele não fala o que foi, o que é que o juiz mandou ser feito, ele só diz que foi impetrado um mandato de segurança, na nota só informa isso, mas não diz que se trata, ele tá entendendo? Não sabe se for uma, se o juiz mandou o Ministério Público passar uma vasculhada lá na igreja, não sei, alguma coisa nesse sentido assim, mas ele não diz, na nota que ele só diz que foi impetrado um mandato de segurança e tal, vão ficar em oração, não sei o que, ó filho, quando a merda aperta, todo mundo foge, né? Vamos ver aí, essa falsidade ideológica aí, quem tiver seus pãs no pôde vai aparecer, viu? Senhor Amara, o que ele está falando, irmão Barbosa, por que o senhor assinou aquela nota contra mim? Se o senhor não pode me ajudar, o senhor não me atrapalha, o senhor não me visitou, o senhor não ligou pra mim, e tudo isso eu entendo o porquê, mas se a gente não pode ajudar, não atrapalha. A partir de hoje eu vou abrir o verbo, viu? Eu vou pra gazeta, eu vou abrir o verbo e vou dizer tudo que eles falaram do senhor, se o senhor tiver prova, o senhor se defende, se não tiver, eu não posso fazer nada. Vou abrir o verbo quando eles falaram que o senhor tinha um caso extraconjugal, viu? Eu vou abrir o verbo agora, vai ser na gazeta. Por que o senhor assinou aquela nota contra mim? O senhor é covarde. Se o senhor não pode me ajudar, não me atrapalha. Depois dos seus filhos, não tem um que foi fiel ao senhor como eu, viu? E quem está falando aqui é José Barbosa Limeiro, eu não sou covarde não, viu? Não sou covarde não, o senhor vai ver o que vai acontecer daqui pra frente agora. Não vou lhe poupar não. Agressividade eu não vou ter. Agora vou detonar tudo na gazeta, viu? E nos sites agora, viu? Aguarde. Está aqui para o final de semana. Se você quer aprender a trabalhar pela internet, direto do conforto de sua casa e sem depender de chefe, esse sem dúvidas é o melhor curso online na atualidade que existe no Brasil. Fórmula Negócio Online. Esse curso vai te pegar literalmente pela mão e te ensinar clique a clique a como ganhar dinheiro direto do conforto de sua casa e ser seu próprio chefe. Fórmula Negócio Online. Clique no primeiro link abaixo desse vídeo e saiba mais.